Oi, eu tô em Veneza e eu trouxe pra viagem uns presentes muito lindos que a Geobank mandou pra mim, ó. Esses óculos, ela mandou três. São da Chili Beans, olha esse. E eu achei eles muito lindos e diferentes. É uma coleção que chama Caveira. Olha esse, esse é muito lindo. E aí vocês... Tô meio confusa. Esse eu achei muito lindo. E esse também é bem bonitinho, gatinho com uns spikes. E você encontra todos eles em qualquer quiosque ou loja da Chili Beans. Olha que do lado... Olha que do lado... Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ai que feia Ana Eu gostei Como você gosta Como você gosta E se você gosta Eu gostei Eu gostei Eu gostei E a Juliana também Chuva de Veneza, com fotos. Juliana, mostra a sua capa, Ju. Eu tenho uma capa de Veneza. Maravilhosa. Maravilhosa.